Rebater balas, fatiar os seus inimigos, dar saltos atravessando o campo de batalha e mudar a estratégia pra trazer o inimigo pra perto Essa é a build de Samurai no Cyberpunk 2077, no novo patch 2.0 Que se você não sabe, já está disponível de graça pra todo mundo que tem o jogo E ele mudou o core, a mecânica, a raiz ali, a espinha dorsal do jogo Principalmente do sistema de builds, mano Sim, a construção... Builds, pessoal, resolve o jeito que eu falo builds Mas a construção do seu personagem, as habilidades que você coloca, a árvore de habilidades mudou completamente Inclusive, o pessoal da CD está recomendando você criar um personagem novo Eu também recomendo, aproveita agora só uma semaninha antes da Phantom Liberty, caso você vá jogar, né? Ou não, enfim, aproveita agora, cria um personagem novo do zero Porque realmente agora toda a estrutura do personagem faz muito mais sentido com o desenvolvimento da história, as missões secundárias Então vale a pena, por si só, eu mesmo criei um personagem novo aqui Com um início diferente, se me dá uns diálogos É pouca diferença no final das contas Mas a build, sim, a construção do personagem Essa, sim, muda bastante, tá? Eu usei o jogo com um personagem mais híbrido, né? Então eu tinha arma à distância, eu tinha pistola e tal Mas agora eu estou fazendo um personagem, pra brincar mais, um personagem samurai, né, mano? Eu brinquei com o bagulho do samurai, do cyber samurai aí, né? Do cyberpunk E eu acho que, pô, ficou muito divertido de jogar É uma build muito rápida E agora, não só muda a árvore de habilidades, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho Mas também muda as suas decisões cibernéticas, tá? Porque grande parte da sua armadura está lá E aí eu fiz esse personagem pensando na ideia ali meio, né, de runners também e tal Que eu quero fazer um personagem rápido, né? Com deslocamento, que pule, que avance nos inimigos corretos Que tenha finalizações Mas que, mano, seja um cybermaníaco, né, mano? Que tenha implantes que deixem ele, mano, online, né? Então, com isso é bom porque a gente ganha bastante defesa Bastante armadura, a gente acaba se expondo bastante Porém, a gente tem velocidade E a gente tem bastante mitigação de dano, né? Mitigação de dano é um negócio que está muito presente Em muitas construções de personagem agora do cyberpunk Porque, mano, é resumidamente, pô Se você estiver agachado, você toma 20% menos de dano Se você estiver correndo, você toma outros 20% Se você estiver deslizando Com isso você consegue combar e reduzir muito o dano que você leva, tá? Outra coisa bem legal dessa build é que agora tem essa barra de energia E que todas as suas ações contam pra barra de energia Ela fica no canto esquerdo superior, ali embaixo da vida do seu personagem E é muito importante que você utilize bem essa barra de energia Porque essa barra de energia vai controlar a quantidade de ataques que você dá A sua movimentação, as suas habilidades E essa build, ela funciona muito legal pra eu entender melhor dessa mecânica, né? Porque dependendo do que eu faço, eu ganho bônus de vigor E esse vigor me ajuda a fazer mais ações, mais ataques e tudo mais, né? Então, vocês estão vendo as cenas da minha gameplay com essa build Mas agora eu vou lá explicar como que é a árvore de habilidades E a parte dos cyberimplantes, né? Como que você monta essa build aqui Vamos começar falando que é estilo Olha essa cena Pesado, né, mano? Eu quase coloquei isso aqui de thumb no vídeo Mas é esse vídeo aqui O YouTube é barra, pô, tá maluco? Olha que arregaço Isso que é um samurai, né, mano? Afinal de contas, também é um jogo de roleplay, né, mano? De você criar seu personagem e interpretar Então esse é o tipo de coisa que eu gosto muito de fazer Pra começo de conversa, eu vou usar aqui um personagem Que não é o meu, tá? É um save que eu ganhei aí do pessoal da NVIDIA Pra gente poder fazer esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? As cenas que vocês viram é do meu personagem Mas este aqui é um personagem já upadão, né? Vocês vão ver Eu nem vou jogar com ele, na verdade Porque o dano dele é muito alto, ele é muito quebrado Mas só pra mostrar uma coisa importante pra vocês Caso você for dar load no seu personagem, né? Ou seja, se você não for começar do zero E você quiser... Bom, você provavelmente já viu isso Mas enfim, caso você não saiba como Você abre a sua aba de personagem Aqui no cantinho vai ter um reiniciar atributos, tá? Clicando aqui você vai poder por uma vez Reiniciar a build do seu personagem Mas é somente uma vez Então que dica eu dou? Faça um hard save, né? Faça um save do zero, né? Pra que você possa remontar o seu personagem, tá? Às vezes o pessoal... Se você às vezes fizer isso e salvar depois E perder esse save Você não vai conseguir Resetar a sua build do seu personagem Caso você opte por esse caminho Ainda assim, eu recomendo que você crie a build do zero Pra entender melhor as mecânicas, tá? A minha build em específica Vai levar em especial dois atributos O reflexos e o habilidade técnica Eu tenho 60 pontos de atributos disponível E eu não vou usar todos, tá? O que eu vou dar de dica pra vocês agora Já explicando também a nova árvore de habilidades, né? A gente tem algumas referências aqui De nível, né? Pra gente poder usar as habilidades melhores da árvore, né? Então você, pra usar a última Você precisa estar nível 20, né? Se você for avançando gradativamente no jogo Eu acho que você vai ter uma necessidade De upar ambos meio que simultaneamente, tá? Você já consegue começar com esses pontos aqui Tanto o de reflexos quanto de habilidade técnica Um pouquinho mais altos Mas de todo jeito, talvez seja importante Você se planejar ao longo da sua gameplay, tá? Mas a principal dica que eu dou É você já começar a pegar os próximos níveis da árvore, né? Então, por exemplo, ali é 9 E o daqui também é 9, né? Então, mano Tipo, vai dando uma distribuída Você vai... Acho que, se não me engano Dá pra você começar, tipo, assim o jogo E, mano, rapidão você ganha esses pontos de atributos Pra jogar esses dois aqui O pau, os dois, né? Lembrando que o reflexos vai te dar chance de acerto crítico Por cada ponto de atributo Enquanto a habilidade técnica vai te dar pontos de atributo, tá? E aí você vai fazendo os ups E aí você vai pegando as habilidades, tá? Eu vou acelerar aqui o nosso processo Acho que você vai conseguir ao longo da sua gameplay Entender qual que é a sua maior necessidade Eu vou jogar tudo já pro nível 20 Pra esse vídeo também não ficar muito longo, tá? E vou jogar também uma habilidade técnica pro nível 20 É óbvio que vai da sua necessidade Mas é que só nisso aqui Você já vai ter gastado bastante ponto, né? Então você já vai ter upado bastante até chegar aqui, tá? Mas é importante pegar o nível 20 de ambas, tá? Bem rápido Por quê? Na árvore de reflexos Que é a base da sua build, né? Você vai colocar o seu primeiro ponto aqui Dois aqui Três aqui E assim que possível O sanguinário, tá? Este é o lado da árvore Que você vai fazer, né? Então como você pode ver ali Você ganha bônus de vigor Depois dos desmembramentos E o sangramento vai causar os finalizadores Isso aqui na hora do combate É aquelas cenas que vocês viram Eu finalizando os inimigos Dando muito dano Às vezes não mata Se for um boss Mas você vai dar muito dano, tá? Então é bem importante Que você pegue o sanguinário Logo de cara E você vai pegando Essas arvorezinhas secundárias aqui, tá? Alguns pontos que eu recomendo Colocar dois pontos aqui E mais três pontos aqui Esse aqui é o seu dash É o seu dash aéreo, né? Tanto seu dash Quanto seu dash aéreo Então é esse movimento E esse movimento, tá? Eu gosto de combar isso aqui Com a perna de dois saltos Esse personagem aqui não tem Mas depois eu mostro pra vocês A perna de salto duplo Essa perna é igual Desde o jogo base, né? Beleza Voltando pra árvore de reflexos Eu recomendo bastante Que você vá upando Todas as habilidades, né? Você provavelmente vai fazer Isso gradativamente, né? Então você vai começar Colocando isso aqui Que vai aumentar a sua chance De dano e atordoamento Você vai colocar O reflexão de balas Esse aqui é fundamental, tá? Esse aqui é muito legal de usar E aqui em cima você vai ganhar Esse balas lentas também, né? Então você vai com tudo Melhorando a sua reflexão de balas Aqui vocês vão ver Que tem uma habilidade no meio Ele é o flash trovão, né? Que ao realizar ataques fortes Você vai pra cima do inimigo Isso é bem legal Mas pra liberar ela Você precisa colocar um pontinho Aqui no avanço doido também, né? Então quando você colocar Esses dois aqui O negócio vai funcionar Eu recomendaria você Fechar essa árvore aqui E depois você ir Pra árvore de habilidade técnica Mas aqui tem algumas Boas habilidades Pra você colocar também Eu gosto do super deslizada Eu gosto do parkour Não são necessários Mas se sobrar uns pontinhos Você coloca Você tem por exemplo aqui O sequência bruta Que você ganha 40% de vigor Depois de neutralizar o inimigo Durante os avanços, né? Ou seja, você vai estar com a sua espada Você vai pra cima do inimigo E você vai bater, né? Então isso aqui Vai te dar o bônus de vigor, né? Se vocês forem prestando atenção Você vê que tudo comba Nessa brincadeira aqui, né? E as builds estão bem divertidas Até por causa disso mesmo E sobrar um pontinho Depois você coloca aqui O vento a favor É mais 25% de vigor Ao realizar avanços aéreos E saltos duplos Que aí é só com cibernética, tá? Você liberando Essa raiz das duas árvores, né? E essas secundárias aqui Você já vai estar preparado Pra dar muito dano Com a sua espada, tá? Ah, Patife Eu preciso atirar um pouco Aí se você precisa atirar um pouco Aí vem pra essa aqui E você vai ter fuzis de assaltos E isso aqui pra zerar o jogo Vai ser uma boa também As missões agora da Liberty Phantom lá São um pouquinho difíceis, furtivas Então talvez você realmente também Upe esta árvore aqui Com os pontos que sobrarem, tá? Mas o mais importante agora Na verdade é você jogar A árvore de habilidades técnicas também Eu colocaria a princípio Esse aqui, tá? Então corre atrás do Edge Runner, tá? Porque você vai ver Que aqui, por exemplo Você já vai desbloquear Espaço de cibernética pro esqueleto E bônus de armadura Esse bônus de 40 de armadura nível 2 Já é muito bom, tá? Eu já vou mostrar pra vocês O negócio da armadura Como é que tá Esse aqui você tem mais Capacidade cibernética, né? Então sempre que possível Também coloco uns pontinhos aqui Porque você vai ter Modificadores de atributos adicionais Nas cibernéticas Mais capacidade de cibernética Tudo isso aqui Você vai ampliando A sua capacidade de cibernética, tá? Eu acho o mais importante E acho que aqui Faz mais sentido Você focar nessa árvore Nessa build pelo menos Que eu fiz Do que tipo Nas outras builds aqui, tá ligado? Os aqui também são legais Mas se eu fosse focar E eu colocaria também Pra distribuir Numa outra árvore de habilidades Eu colocaria em reflexos aqui Porque você vai usar no combate As habilidades de atirador, tá bom? Então você ainda vai fazer essa linha Que não é o caso Nesse vídeo, certo? Agora, com isso aqui Você já vai estar muito rápido Você já vai estar com dois avanços Você já vai machucar muito Com a espadada, tá? Mas o negócio fica doido mesmo Agora quando você combar As cibernéticas, tá? Então, bora lá Para as cibernéticas Daqui a pouco A gente vem aqui E eu mostro um pouquinho mais Então, beleza Desmontei tudo E vocês vão ver Que eu já tenho Bastante ponto de armadura, né? Por conta daquela árvore Que eu coloquei De habilidade técnica E também eu tenho Um grande bônus aqui Para conseguir Colocar o máximo possível Inclusive, você vê Que a Edge Runner Me coloca aqui em cima Então, se você tiver Alguma coisa Você apertando F Você vai para a sua árvore De habilidades E consegue terminar De resolver tudo lá, né? Mas vamos voltar Para a parte de cibernética Então Primeiro de tudo Eu acho fundamental Você ter a perna de saltos duplos Que é essa daqui Isso Essa aqui te dá Double Jump E além de tudo Vocês podem ver ali Que ela tem afinidade Com o reflexo, né? Então ela me dá 0,1% de chance De acerto crítico Por ponto de atributo O total atual É 2% Nossa, Patife Mas 2% É pouco É então Mas todos os itens De cibernética agora Você vai tentar combar Armadura, né? Então pontos de armadura Com bônus De reflexo, tá? Então, por exemplo Esqueleto é uma coisa Que você vai ter Na vantagem agora E se você for passando Rapidinho Afinidade com reflexo Mais 2% Além de ter ali Mais 4.7 armadura Bônus de dano furtivo E resistência de dano Corpo a corpo Então, mano Mais um esqueletinho De reflexo É tudo com base Em reflexo Ah, sai caro? Sai caro? Obviamente sai caro Tanto que na minha build ainda Por isso até que eu tô fazendo Com esse personagem aqui Eu ainda não consegui Finalizar essa brincadeira Aqui, tá? Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Da bônus de reflexo Você vai sempre tentar Colocar as coisas Que te dão Bônus de reflexo, tá? Eu acho que inclusive Na mão tem uma Só que coloca E por que que no final Das contas também Você precisa ter Na mão nem tem, cara Então alguma Você vai ter que colocar Mas aí você coloca Depois que você terminar De montar ele inteiro O sistema operacional Vai ser os hacks aqui Então isso aqui Também não muda muita coisa De braços Pô, faz super sentido Você usar a lâmina Lovadeus Mas a lâmina Lovadeus Vai fazer mais sentido Com a árvore de habilidades Da Relic Que aí é só na DLC Phantom Liberty, tá? Porque aí você vai ter Umas habilidades incríveis Mas aqui a gente Colocaria um pouquinho Mais de custo De cibernéticas, né? Então não sei se vale a pena Você colocar isso No momento, tá? Mas sempre vai dando Uma olhadinha Eu vou tentar dar Uma acelerada aqui agora Vou tentar ir pegando Tudo o que me dá O bônus de reflexo, né? Então por exemplo Aqui ó Neofibra já me dá Bônus de reflexo E se no final Sobrar pontos Aí beleza A gente repensa, né? Mas eu vou fazer Um cortezinho E vou equipar tudo aqui Que é possível Sem a gente gastar Muito tempo Então eu coloquei Tudo de reflexo aqui No meu personagem Mas lembrando Que você tem Bônus de habilidade técnica Então você também Pode colocar Algumas coisinhas De habilidade técnica Que comba Com habilidade técnica E por exemplo Aqui, mano Eu ganho um baita Bônus de escudo A gente tá com 611 E mano O céu é o limite Isso que é mais legal Pra quem assiste o Edge Runners Isso aqui tem um peso Ainda maior, né? E só pra vocês entenderem De novo Esse personagem é muito fraco É muito forte Na verdade Eu nem terminei De upar ele 100% Mas a gente vai Só dar uma brincadinha Aqui com os inimigos Na porta Só pra vocês Darem uma olhadinha Nele Ah, eu não posso Equipar arma aqui Beleza Eu quero a minha Espada E a gente tem Pulo duplo A gente salta E aí, mano O bagulho É simplesmente Maluco Como vocês podem ver A gente consegue Excribir muito dano De novo Esse personagem aqui É totalmente quebrado Ele é só realmente Pra gente ter Todos os recursos Limitados Pra fazer esse tipo De coisa É muito bizarro A rebatida Dá uma rebatida de tiro Dano altíssimo É muito broken E o alcance As execuções É muito da hora É muito forte Mas deixa eu dar um load Aqui no meu personagem Agora eu tô com o meu personagem Mas ele é o meu personagem Meio recuado Porque eu não quero Spoilar vocês Com o conteúdo Da Phantom Liberty Então é um personagem Que eu consegui Dar load Que eu redistribuí Os pontos Só que foi antes De eu fazer a Phantom Liberty Então ele não tá Tão opado Quanto o meu Da Phantom Liberty Mas vocês podem ver Que a base da build Tá aqui ainda Como eu falei pra vocês De reflexos De habilidade técnica Também E a gente também Tá com a cibernética Mais basiquinha Porque o meu personagem No final das contas Ele Isso é um mix Do que o meu personagem era Então ele tem as peças Que o meu personagem Tinha lá atrás Na primeira vez Que eu terminei o jogo Então assim É bem antigo esse save Mas agora vocês já vão ver A nova build em ação Aqui a gente tem uns inimigos Bem legais pra matar aqui E ó Uma das coisas mais legais É por exemplo Alcance A gente tem tipo Um alcance muito rápido A gente consegue Rebater os tiros deles Isso é bem legal também E quando você rebate Eles tomam stun E tomam finalização Vai de mal né Boa demais Tá maluco mano Então você vê que eu terminei Eu jogo no edifício Tá É Eu não jogo no Não Calma Calma Amigo Cacete Bom É isso né Como um bom samurai Agora a gente começa A nossa fuga Mas é isso mano Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Essa é a build Que eu tô jogando Se esse vídeo for bem Eu trago mais builds Aí pra vocês Ao longo do tempo Tá É Porque pô Eu tenho saves É só reiniciar Eu tenho aquele savezinho Ali todo quebrado Também pra fazer Todos os testes E tal Então seria muito divertido De brincar Mas eu sempre pego ele Aprendo a build Trago pro meu personagem E aplico num personagem Nível 30 Pelo menos até sair Ele do Phantom Liberty Aí eu poder realmente Ter liberdade também Pra combar com o Relic Porque aí o bagulho Fica doido com os implantes De braço também Mas em Squalers A gente conversa mais pra frente Certo? Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra mais conteúdo Muito obrigado pelo carinho De vocês sempre Gente, entrou alguma coisa No meu olho bem agora Na hora de fechar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado Tamo junto Se quiser mais build Manda aí É nóis Um beijo Até a próxima Valeu E deixa eu fugir da polícia aqui Tchau Fui